E a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, anunciou que vai adotar algumas medidas para poder amenizar todos esses efeitos negativos desse cenário atual na saúde que a gente vive aí. Entre essas medidas está a prorrogação por 60 dias dos vencimentos de dívidas de pessoas físicas e também de micro e pequenas empresas. Sendo assim, já está confirmado aí que os bancos associados, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Unibanco e Santander estão abertos e comprometidos a atender pedidos de prorrogação por até 60 dias por vencimento de dívidas de clientes, pessoas físicas e microempresas. Afinal, o momento agora é outro. O momento é de se preocupar com coisas maiores, como a nossa saúde. Então é isso, pessoal. Foi prorrogado o prazo aí, né? Por enquanto, não é hora de se pensar em dívida. Essa medida é um oxigênio para a gente poder manter a cabeça mais tranquila se é que é possível dentro desse cenário tão complicado. O momento agora é de se preocupar com a nossa saúde. Fique em casa, tome todas as medidas de higiene possível, mantenha a fé em Deus. Vamos sair junto dessa. Muito obrigado.